Alô, Brasil! Alô, Brasil que luta, Brasil que protesta, que quer mudanças. O programa de hoje vai mostrar uma discussão especial, por isso esse programa será muito especial. Com o patrocínio da Caixa, Ministério da Cultura, Governo Federal. Realização, Instituto Cultural Padre Josimo. Vida no Sul O nosso programa sempre se pautou por mostrar as lutas sociais, as lutas dos pequenos, seja no campo ou na cidade. Levamos ao ar temas que em geral não são discutidos na grande mídia. No nosso país temos assistido nas últimas semanas pela televisão uma grande mobilização das massas que clamam por mudanças. E nós do Vida no Sul também queremos dar a nossa colaboração nessa discussão que você vai acompanhar nesta matéria. Um Brasil de protestos. Um povo em luta. Uma nação inteira gritando pelos seus direitos e pelo poder de fazer a mudança. Um Brasil que amanheceu depois de um longo período de sono. Mas seria este um sono profundo? Estaria o povo brasileiro assim, dormindo tão profundamente nas últimas décadas? A realidade nos faz ver que não. Seja no campo ou na cidade, centenas de pessoas representando diversos setores da comunidade estiveram à frente de batalhas que hoje viraram conquistas, mas que ainda estão longe de ser o ideal. O Brasil acordou, mas esse sono nunca foi de toda a sociedade. Na verdade, se nós olharmos todos os países, em todos os períodos históricos, tem um grupo que permanece em ação. Das mais diferentes frentes e forças do mundo do trabalho, seja através da ferramenta sindical, do movimento social, enfim, das mais diferentes bandeiras, inclusive. A bandeira da luta feminista ganhou uma proporção muito importante nos últimos anos. As bandeiras ambientalistas também. Ou seja, sempre tem gente lutando e mobilizadas. Porém, o que nós temos em tempos diferentes, e essas ondas, a gente não tem exatamente como medir, porque são ondas que necessitam um conjunto de fatores que se somam para que elas explodam. E daí são as ondas do movimento de massa. Que esse sim, não está o tempo todo funcionando coletivamente, embora o povo brasileiro todos os dias lute. A diferença, esse talvez acordar, é que a gente está entendendo, e ele aparece historicamente em alguns momentos, é quando essa luta sai dos indivíduos e vai para a coletividade, que é a luta de massa. E ela tem um tempo, ela vai ter um tempo em que ela vai crescer, ela vai se... E ela chega num ápice e depois ela começa a refluir. Porque é como todo o nosso organismo, como todo o corpo, todo o ser vivo, né? Ele nasce, ele tem um processo de crescimento, depois ele se estabiliza e depois ele retrai. Assim é também a luta social. Quer dizer, o nosso corpo é assim, a nossa vida é assim. Então, a luta social também é esse corpo que tem momentos que sempre está ali. É uma semente que não morre. Então, vai ter a luta pela terra, das mulheres, a luta dos trabalhadores, de um setor dos trabalhadores que é organizado, consciente, segue permanentemente. Às vezes também mais forte, às vezes mais frágil. Mas tem um momento que vários fatores, então, se encontram e isso explode na luta de massas. Que é o momento que nós estamos vivendo hoje, que dá essa sensação do acordar. Na verdade, talvez o acordar seja nós estarmos juntos. Porque amanhã seguiremos todos brigando sozinhos. Centenas de brasileiros mobilizados em dezenas de movimentos sociais nunca dormiram diante das injustiças e vêm rompendo enormes barreiras e conquistando direitos em suas áreas. Da mesma forma, as mulheres, que ainda têm um longo caminho de lutas pela frente, vêm se mobilizando há muito por conquistas que, em outros lugares, são simples direitos universais. As bandeiras das mulheres com a questão do corpo, o corpo da mulher, o controle sobre o corpo da mulher, o controle sobre a sexualidade da mulher, o controle sobre a gestação, enfim, são temas permeados de visões que estão, ora, funcionando para uma visão de mundo, ora, sendo disputadas por uma visão progressista, enfim, que entende que as relações sociais não devem ser vistas e trabalhadas e compreendidas na perspectiva da mercantilização da mercadoria, enfim. Então, são bandeiras permanentes e, permanentemente, elas estão em disputa. O tempo todo elas estão em disputa com visões que vão tentando arrastá-las para visões conservadoras, mercadológicas, e visões que vão tentando perceber de um jeito mais totalizante, mais complexo, o que é esse ser humano numa perspectiva emancipada, enfim, numa perspectiva não mercadológica. Essas manifestações que estão entrando para a história recente do Brasil tiveram e têm dois pilares fundamentais, os jovens e as redes sociais. Os jovens não se sentiam representados, não puderam dizer a sua palavra, mas, surpreendentemente, agora vem, então, uma coisa muito interessante, surgiu uma nova mídia, que são as mídias sociais. Então, eles perceberam que, através dessa maneira, eles podiam se comunicar e se organizar. Porque uma coisa é se comunicar. Isso já vinham fazendo até algum tempo, mas eles não tinham ainda descoberto, porque eles podem também se organizar, também ir combinar manifestações, agendar manifestações, ir às praças públicas e descobriram isso. É, isso é um dado bastante importante de a gente levar em consideração. A juventude, historicamente, ela sempre cumpriu um papel fundamental nas grandes transformações do país. Internacionalmente, isso também acontece. Todos os processos de transformação radical das sociedades passaram por uma atividade bastante intensa da juventude. E, desta vez, não foi diferente. A juventude é que protagonizou, foram os primeiros a saírem para as ruas e, com certeza, vão ser os últimos a saírem. Porque, de fato, é um setor que sofre um conjunto de contradições entre as expectativas de futuro e de construção de uma vida, de um horizonte, de um futuro digno, e a realidade concreta que impede que ele atinja esses objetivos. Então, geralmente, a juventude é mais sensível com relação aos problemas da sociedade e também são a camada da sociedade que se coloca na frente nesses processos de contestação de um conjunto de desigualdades e da não garantia de um conjunto de direitos que essa população sofre. O protagonismo da juventude nas grandes reivindicações foi e é essencial. Mas quais são suas verdadeiras pautas e o que está envolvido nessas lutas? As manifestações aqui em Porto Alegre são fruto de uma série de outros elementos que vêm se acirrando no Brasil, principalmente com uma expectativa que a população criou com relação à Copa do Mundo. Porque veio a expectativa e essa expectativa não foi atendida. E aí, com essa expectativa não sendo atendida, a partir do final do ano de 2012, ano passado, é que as lutas começam a se intensificar, principalmente contra a privatização dos espaços públicos, onde é que vários espaços públicos da cidade foram privatizados. Aí, com essa organização, nasce o Bloco de Luta contra o Aumento das Passagens, que foi um bloco que surgiu no final do ano passado, no intuito de lutar contra o aumento abusivo das passagens, que era muito excessivo. Além disso, também sempre as empresas jogavam nas costas dos cobradores e dos motoristas o aumento das passagens. Então, quando o sindicato dos motoristas entra, o sindicato dos motoristas e dos cobradores entra na luta, eles conseguem também dar uma outra força para a luta, para a luta contra o aumento das passagens. E aí, com isso, começam a se desencadear várias lutas articuladas, principalmente da juventude estudante, contra o aumento abusivo das passagens. Foi uma movimentação que surgiu a partir de setores organizados da juventude, movimentos estudantis, movimentos sociais, como o próprio Levante da Juventude, estiveram presentes no princípio dessas manifestações. Mas o que, fato, foi determinante para a conquista, para as vitórias que esse movimento e para a repercussão que ele teve na sociedade, foi justamente a leva de jovens que entrou, jovens que não havia ainda um processo de organização, não tinham uma referência de organização, mas que espontaneamente se somaram a essas lutas, se identificaram com as bandeiras de lutas dessa juventude organizada e foram se somando. Eu acho que a grande questão agora é justamente a gente canalizar essa energia e essa rebeldia que a juventude demonstrou para a ideia de que é necessário, além da luta, além do processo de mobilização, nós termos um processo de organização, né? Porque senão a tendência é que a gente reflua e o processo não avance, né? Para a gente continuar num processo crescente, de conscientização da sociedade, de pressão política sobre o poder público, é necessário que haja um processo organizativo, né? E eu acho que o Levante Popular da Juventude, assim como outras organizações, estão contribuindo nesse processo de se colocarem como uma referência de organização e também contribuindo para que esse movimento como um todo tenha, para além de um movimento espontâneo, se torne um movimento de massa, né? Com organização e que tenha continuidade no tempo, esse processo tão bonito que a gente está vivendo hoje em dia, né? Este Brasil mobilizado não é um Brasil de gente omissa, de gente que dormiu durante décadas e deixou ao sabor dos ventos os destinos da nação serem resolvidos. Este é um Brasil de lutadores, de pessoas mobilizadas que jamais deixaram de lutar pelos seus direitos. Este é um Brasil de gente comprometida com uma nação grande, de menos injustiças e mais cidadania. Este é o nosso Brasil, o Brasil dos movimentos sociais que nunca deixa de sonhar e de lutar. Ouvir um pássaro cantar num cativeiro Naquele instante não contive a emoção Em saber que a beleza do seu canto Condenou-o a viver numa prisão Se por cantares hoje vives prisioneiro Somos iguais neste ofício de cantor Pra dar ao mundo mais poesia e ternura Em liberdade cantar Em liberdade cantar a vida e o amor Não tem preço a liberdade e não tem dono Só quem é livre sente prazer em cantar Só quem é livre sente prazer em cantar Se um passarinho cantar Se um passarinho canta mais quando está preso É no desejo de um espaço pra voar Quantos homens nas gaiolas desta vida Aprisionados Nos cativem nos cativem Nos cativem nos cativem Aprisionando-se em cada coração Não tem preço a liberdade Não tem preço a liberdade e não tem dono É prazer em cantar Se um passarinho canta mais quando está preso É no desejo de um espaço É no desejo de um espaço pra voar É no desejo de um espaço pra voar Vida no sul Paz e bem a todos vocês que mais uma vez nos acolhem Em sua convivência familiar Todos nós temos muita necessidade De nos deixar ajudar E não sermos por demais autossuficientes É tão comum o erro, a doença Na experiência e na condição humana Apresentar-se prestativo E por vezes acolhedor Perante a bondade dos demais Em nome do Senhor Os irmãos tratem-se mutuamente Conforme a palavra do Senhor Tudo o que desejardes Que as pessoas vos façam Fazei-o vós também a eles E ainda Guarda-te De jamais fazer ao outrem O que não quererias Que te fosse feito Talvez ali vem a grande reflexão pra nós Que São Francisco lhe quer mostrar Para cada frade Para cada pessoa Que isso é um exercício de humildade De reconhecimento De quem busca Verdadeiramente sim Estar com os pés no chão De ter essa consciência Dos nossos próprios limites De nós nos reconhecer Que nós somos dependentes Seja da graça de Deus Mas que também nós somos dependentes Das outras pessoas Com as quais nós convivemos No mundo de hoje Então por isso eu acredito Que é importante a gente Se orgulhar das nossas fraquezas Dos nossos limites Porque quando a gente tem Fraquezas Nós temos limites Nós vamos também ao encontro Das outras pessoas E nós estaremos nos relacionando Com o outro Paz e bem Estamos de volta com o nosso especial Que hoje estamos enfocando A realidade do que está acontecendo No nosso país As manifestações Esse povo que caminha por mudanças E neste bloco Nós queremos mostrar O papel da mídia E das redes de comunicação A internet e as redes sociais São os principais impulsionadores Dos movimentos Que hoje estão tomando conta Das ruas do país É através da rede Que as mobilizações acontecem Este modelo de comunicação É multiplicador de ideias E está acima dos meios convencionais Dendo um vez de voz ao povo Cerceado do seu direito de falar Pelas grandes redes de comunicação Todas as transformações sociais Vieram através de algum canal Que os ajudaram E a gente vê que no começo Eram as discussões Que os jornais Até eram pregados Nos salões A turma fazia E isso veio Só que ultimamente Mudou o cenário O que estava acontecendo É que a grande mídia Se apoderou Dos meios Sem direito De se apoderar E o povo Não pode mais dizer a palavra Então surpreendentemente Surgiram as novas mídias sociais E aí cada um Diz a sua palavra Expresso a sua opinião Manifesta o seu pensamento Então essa grande mídia Foi colocada de lado E foi até hostilizada E está sendo hostilizada Propositadamente E com razão Porque ela nunca De fato Teve a capacidade De representar Os movimentos sociais Que vinham se organizando Pelo contrário Reprimia os movimentos sociais Não dava voz Dos movimentos sociais E quando falava Dos movimentos sociais Era para incriminá-los Criminalizá-los E com isso Achando que Estava formando Opinião pública E desgraçadamente Estava mesmo Porque eram os únicos Que falavam Então o povo Não podia ver a verdadeira realidade Então o que eu vejo Que está surgindo Uma nova opinião pública É essa opinião Que está sendo criada Por essas novas Mídias sociais Mas de novo A gente vê que A comunicação é crucial Na prática Não somente As convocações Mas também O resultado dos protestos Convocados pelas redes sociais Levou ao aumento Do número De participantes Das manifestações Com a repressão Da polícia Quando essa luta Começa a tomar Uma força maior Com a repressão Da polícia E com a ferramenta Do Facebook A luta começa a ganhar Cada vez mais espaço Então a polícia Reprimindo E o pessoal Publicando no Facebook E o bloco de lutas Articulando A luta Essa luta Vai começando A ganhar volume Até que No dia 1º de abril A gente marcha Com mais de 10 mil pessoas Na rua Inclusive A gente passa Por dentro De vários espaços Especiais De Porto Alegre Símbolo Como o túnel Da Conceição E a gente faz Uma grande marcha Com mais de 10 mil pessoas E depois Dessa grande marcha Então a gente recebe A informação De que a luta Nas ruas Foi vitoriosa E o preço da passagem Cai Este modelo De comunicação de massa É o maior marco Dessas manifestações E como utilizar Esse instrumento Para qualificar As comunidades É o desafio De agora em diante A internet Pode também ser Um instrumento Que nos ajude A encontrar Por esse meio Formas de dividir Responsabilidades De assumir compromissos Coletivos E de nós termos Para com A luta Essa luta Que está posta Nesta conjuntura Uma metodologia Um jeito de lidar Com ela Numa dimensão Mais qualificada Mais elaborada Portanto ela Hoje nos parece Um desafio A ser decodificado Para além Desse mecanismo De contato E de tempo real Quer dizer É um tempo real Que pode se agregar Nele Conteúdo E conteúdo Com direção Política Com lado Um lado claro Que também será usado Por uma visão conservadora Então Dentro dela Terão É uma plataforma Onde você poderá ver Todas as posições De esquerda De direita As direções mais conservadoras Mais fascistas As mais progressistas Enfim E nós A esquerda Temos que aprender A melhor aproveitar Esse instrumento A internet E as redes sociais Jamais prescindirão O contato humano Mas sem elas Talvez não vejamos Formas de mobilização A internet É o símbolo maior Da união das pessoas Em torno de ideias E lutas E aqui em frente A prefeitura De Porto Alegre Onde muitas manifestações Começaram Nós queremos encerrar Esse bloco Com uma canção emblemática De um cantor Também comprometido Com as lutas sociais Pedro Munhoz Que traz para a gente A música Quem tem coragem Quem tem coragem De virar a página Para escrever tudo de novo Quem tem coragem De soltar a voz Na língua do povo Quem tem coragem De negar Deus Diante do espelho Quem tem coragem Pelo menos uma vez Pintar o mundo de vermelho Somos um Seremos mais Lado a lado em frente Um mais um Nunca é demais É poesia É gente Somos um Seremos mais Lado a lado em frente Um mais um Um mais um Nunca é demais É poesia É gente Quem tem coragem De assumir Com firmeza os próprios atos Quem tem coragem De abrir mão Para ser anonimado Quem tem coragem De dizer não Perante o que há de vir Quem tem coragem Quem tem coragem Quem tem coragem Se preciso for Ser o primeiro a cair Somos um Seremos mais Lado a lado em frente Um mais um Nunca é demais É poesia É poesia É gente Quem tem coragem Quem tem coragem De dizer não Perante o que há de vir Quem tem coragem Quem tem coragem Se preciso for Ser o primeiro a cair Vida no sul Vida no sul Vida no sul A discussão que hoje propusemos É uma luta que já vem sendo feita Há muitos anos Por aquelas pessoas que fazem esse programa E queremos com ele prestar uma homenagem Há homens e mulheres jovens Lutadoras e lutadores Que nunca dormiram E sempre estiveram ao lado das classes sociais Para travar momentos importantes De conquistas Que é justo e de direito Que bom que o Brasil acordou Parabéns povo brasileiro Continuemos firme nesta luta Vida no sul Está chegando ao seu final Com o patrocínio da Caixa Ministério da Cultura Governo Federal Realização Instituto Cultural Padre Josimo E para encerrar o programa Vamos deixar esta grande música Do cantor João de Almeida Neto Aqui do Rio Grande Palavra de cantor Sou cantor regionalista E como tal Um ativista Da cultura brasileira Da cultura brasileira Faço misturas bonitas De ideias cosmopolitas Com o sotaque da fronteira Canto forte, canto alto Porque o povo que eu exalto É coapo como se diz Cantando sou um soldado Defendendo o meu estado Como quem guarda um país Tem trabalho e tem poesia Tem ternura e rebeldia Tem carinho e tem amor Tem honra e honestidade E tem o som da liberdade Na palavra do cantor Tem honra e honestidade E tem o som da liberdade E da ecordão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O meu tom é a liberdade De afinar com a identidade Da cultura nacional Sou assim um operário Construindo meu cenário Pulindo os meus arsenais E o meu canto é sempre novo Se eu canto as dores do povo Que cada dia dói mais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL